Para os corintianos, eles perderam o jogo para o Santos porque o árbitro não deu um pênalti lá no início do jogo, logo ali aos três minutos de jogo. Eu concordo com eles que o juiz não deu um pênalti para o Corinthians. Como eu disse ontem, no pós-jogo, depois da vitória do Santos de 1x0 em cima do Corinthians, eu disse aqui que o árbitro não deu um pênalti escandaloso para o Corinthians. Para mim foi escandaloso, para mim eu marcaria o pênalti, porque na minha opinião foi pênalti e pênalti legítimo. Parece uma coisa, na hora que aquela bola começou a pingar dentro da área, parece que veio um pensamento assim na cabeça, claro que aí é engenheiro de obra pronta, mas veio o pensamento. Eu pensei, quer ver só esses caras fazerem lambança e não deu outra, porque já imaginava o cara do Corinthians levar o pé para dominar a bola e vir o do Santos e meter o pé por baixo. Olha, eu vi alguns comentários dizendo, uns falando que foi, outros falando que não foi, outros mandando decidir o que você acha. Eu já, desde o momento lá daquele pênalti legítimo para mim, no comentário, na resenha minha e do Nel, a gente disse, foi pênalti, foi pênalti, o árbitro vai no VAR, o árbitro vai no VAR. Mas o VAR não chamou o árbitro, olha que bom para o Santos, que maravilha para o Santos. Claro que para o futebol é ruim, porque como eu disse, quando eu falo aqui que o árbitro, o VAR tem que chamar o árbitro na hora do erro, aquilo que o árbitro talvez não viu dentro de campo, que o árbitro do VAR tem que chamar, é para isso, seja para que lado for, quando a gente fala é para o bem do futebol. Claro que eu quero que o Santos ganhe e sempre ganhe. Agora, eu não vou concordar com os corintianos que o Corinthians perdeu porque é daquele pênalti. Porque mesmo que o árbitro marcaria aquele pênalti para o Corinthians aos três minutos, o Santos ia virar o jogo. O Santos ia ganhar ontem do Corinthians de qualquer jeito, porque era uma obrigação do Santos vencer sim o Corinthians. Agora, o que deixa o torcedor do Santos ainda, é assim um pouco, como a gente diria assim no tempo de criança, meio cabreiro, é esse negócio do Santos fazer um belo primeiro tempo e cair tanto naquele segundo tempo como o Santos caiu ontem, naquele jogo contra o Corinthians. O Santos abandonou de jogar, o Santos deu a bola para o Corinthians e recebeu todo aquele sufoco do Corinthians atrás. Não tinha necessidade daquilo. Para um time que fez um jogo como o Santos fez naquele primeiro tempo ali, não tinha necessidade do Santos sofrer tudo aquilo lá que sofreu no final do jogo. O Corinthians pode ter até bons jogadores ali, como tem, mas o Corinthians ainda não é um time pronto. O Corinthians desmontou o time dele inteiro, que foi o caso do Santos. Só que o Santos já pegou um time, já pegou uns jogadores mais experientes, uns jogadores mais vividos, uns jogadores já acostumados a disputar campeonato paulista, a disputar campeonato brasileiro. E o Corinthians está ali, meio ainda, tentando montar um time. Tem que tomar cuidado, porque o tempo é curto no campeonato paulista. O tempo é muito curto e, olha, falta seis jogos. Falta seis jogos para o Corinthians. Tem que tomar muito cuidado. Claro que a gente não tem nada a ver com isso. Mas a gente tem os amigos corintianos, a gente tem pessoas que a gente gosta, por incrível que pareça, mas tem que tomar cuidado, porque senão o negócio fica feio. Olha o que aconteceu com o Santos no campeonato brasileiro, como já ninguém mais estava esperando que acontecia. E aconteceu. Tem que ficar, olha, com os dois olhos abertos. Mas vamos ver, vamos acreditar aí. Eu acredito, sim, que o Santos está, sim, em evolução. Eu acredito. Depois daquele primeiro tempo que o Santos fez ontem, muito bom. Depois fez até ali, até os 20 minutos, foi bem no segundo tempo. Foi até bem. Não como no primeiro tempo, mas foi até bem ali. Mas depois o Santos deu a bola para o Corinthians, parece que se fechou ali atrás. A bola batia lá na frente, ninguém segurava a bola, ninguém procurava tocar a bola. Parece que queria decidir já de qualquer jeito. E aí faltou um pouco daquilo que todo mundo tem ali. Experiência. Experiência. Dá uma seguradinha na bola, dá uma tocadinha na bola para um para o outro. Dá uma equilibrada no jogo. O Santos começou a dar aquele sufoco. E o torcedor Santista já vem de sufoco aí há muito tempo aí, que não aguenta mais. E aí quando você pensa que vai dar uma refrescada, uma tranquilizada, aí o negócio fica meio complicado. Claro que talvez ontem, ontem poderia ser o melhor jogo do Cazares. Porque para mim o Cazares estava bem no jogo. Ele estava bem no jogo. Ele ia crescer de produção ali naquele jogo ontem. Mas infelizmente ele saiu. E saiu justo na hora que saiu o gol do Santos. Que poderia ali o Cazares ser um dos grandes jogadores do Santos naquele jogo de ontem. E ele iniciou o jogo bem. É como eu disse em outro vídeo aí para trás. Às vezes você tem que deixar o jogador jogar para poder mostrar se ele serve ou se não serve. Claro que vai chegar uma hora que ele vai provar que não serve. Aí você tem que tirar. Mas é o caso do Cazares, que eu já vi o Cazares, principalmente no tempo do Atlético Mineiro. Era um excelente jogador. E se ele voltar, como diz, ele gosta de tomar um sorvete, uma água tônica de vez em quando aí. Mas se ele se ajeitar, um jogador de 31 anos, é um garoto ainda no tempo do futebol de hoje. Ele tem muita coisa para apresentar ali no Santos. Ele tem muita coisa. Eu até vou dizer uma coisa. Eu até acredito talvez mais no Cazares do que no Otero. Por incrível que pareça. Mas vamos aguardar porque é o tempo que vai dizer. Talvez ontem, se não vem a contusão dele, ele poderia estar bem mais tranquilo ali no Santos e ter ajudado melhor o Santos ontem. Mas o que valeu mesmo para o Santos foi a vitória. Foi a vitória, aquele bom primeiro tempo, talvez até aqueles 20 minutos do segundo tempo ali, 25 minutos. Mas o negativo mesmo foi quando o Santos deixou o Corinthians jogar. O Corinthians já morto dentro de campo, apagado dentro de campo, mas aí o próprio Santos ressuscitou e pôs o Corinthians no jogo e deu um sufoco danado. Deu um sufoco danado. Aquela falta lá, olha, se o João Paulo não está naquele exato lugarzinho ali, ia sujar a água do Santos. Mas ainda bem que deu tudo certo, o Santos terminou com a vitória e a grande vitória. Cinco vitórias em três, em seis jogos. Olha, é uma campanha muito boa do Santos, sim. Uma campanha muito boa. O Santos, eu acredito que vai sim a cada jogo, se agrupando mais, se ajustando mais. E aí vai faltar agora, o Carilli dar uma ajeitada nesse ataque aí, para fazer esse ataque, dar uma encaixada melhor ali na frente. Talvez a volta do Furt e o Furt bem também, os dois pontos muito bem, pode ajudar muito o Santos a fazer grandes jogos ainda dentro desse campeonato paulista. Vamos acreditar, sim, que o Santos vai fazer esse restante, esse início e restante de temporada aí, cada vez mais subindo de produção. Porque, eu já disse, o Santos, o elenco do Santos hoje não é bobo. É um elenco bem melhor do que o elenco do ano passado. Jogadores mais, talvez, de qualidade e mais experiente. E, talvez, com mais vontade de ajudar o Santos. Vamos aguardar, esperar e torcer que o Santos continue assim daqui para frente. Eu só queria deixar um recadinho aqui. Eu vou ter que fazer uma viagem. A gente sabe que tem aquele pessoal que gosta de acompanhar a gente. A gente tem o prazer de fazer os vídeos aqui. Principalmente para aqueles que gostam, para aqueles que comentam. Mas, talvez, eu vou ter um pouquinho de dificuldades de pôr os vídeos aí no canal, subir os vídeos aí. De repente, talvez, vai ficar aí um vago aí, meio aéreo aí. Mas, se, de repente, eu conseguir fazer algum vídeo, a gente acaba postando e aí vai comentando com o pessoal também. Vou fazer de tudo, vão ver. Mas, para onde eu estou indo, é um pouquinho meio difícil. Mas, vamos aguardar e esperar. Se não der certo, eu chegando aqui, as coisas vão fluir de novo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.